5, 4, 3, 2, 1 O objetivo será desligar em 30 minutos Você chamou de novo? Vai ver só Saudações Dano tem que ser pingado Hora, luta! Me deixem! Eu vou te desligar Eu vou te desligar Eu vou te desligar O objetivo é desbloquear Eu vou te desligar Não te preocupe, eu cuido de comida Ao seu lado Estou atacando Mais energia Não me esqueça Quando você desligar Eu vou te desligar Você vai me desligar O que é isso? 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 O que é isso?